Ovo, olha aqui Come sim, porque que não come? Ah sim, olha Olha aqui, ó Ovo, ó Graças a Deus tá comendo Tomou o remédio, tomou no trem Tá ótimo Tá bom demais Nossa, pratadona Muito boa Não gosta não, não gosta Vovô Olha aqui, gente Que coisa boa Cheiro de doce aqui Doce? Ó, deixa uma caça pro Thiago, hein, gente Diz que ele não comeu Tira esses aqui, ó Aí, ó Cuidado só não cair Boa Tá bom Tá bem vazio Não, tá bom Ó, ovo Chegou E aí, gente, vamos ou não vamos? O macarrão, será? Ó Mãe, ajuda ele a tirar ali, ó Tá com o dente, senhor Tá com o dente Nossa Nossa não vai quer tirar de pé, Bial? não choveu, saiu sol, choveu de novo hum muito bom, Bial tá bom demais, hein põe no prato dele agora, Lê pergunta primeiro se ele quer, não põe não ah, já vou chegar pronto tá ótimo, só tira esse espeto que ele não veio e acabou vamos quer mais um? aí, Bial foi bom demais, hein isso aí, pessoal, bom almoçar que até o vovô tá almoçando, graças a Deus tá recuperando bem tá tomando os medicamentos certinho parou de brigar com a gente ô, Gabriel, deixa um pouco de molho pra mim, viu ó, meu companheiro, é assim meu consagrado deixa um pouco de molho pra mim, por favor ai, gente deixa eu ir lá pegar molho lá porque eu tô vendo que vai acabar com tudo ajuda aqui, vó não, calma aí pra que levar tudo de uma vez assim o que? pão com molho não, não quero não, amor vou comer macarronada você vai me dar pão com molho calma, eu não quero não leva, leva Natália, viagem olha aqui esse muro da minha avó é uma delícia essa é a verdade, meu irresistível, incompreendível é surreal bom demais trazer copos essa galera pede demais de mim, velho porque eu não sei onde estão os copos aonde, aonde tá os copos eita, onde tá os copos de plástico aonde tá, fia aqui não, tá lá dentro escutei gente tem que pegar um pouco de molho no particular, né no privado, né ó não é molho da avó não tem igual que que é isso todo mundo fica bravo ah, o Caio Caio Watson ó, gente essa salada tá gostosa meu Deus essa, amigos olha o vovô tá até com a boca amarela lá guardanapo? sério não, você não, você não, você guardanapo não, você não, você Natália, o guardanapo meus amigos meus amigos que delícia o copo já trouxe gente bom almoço a todos vocês bom almoço a todos vocês porque nós nós vai papar